É Berteleno, joga na grande área, olha o primeiro gol do CSA, passou, 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 goooooooool, do CSA, é gol do azulão do mutante, o azulão mais amado do Nordeste, é gol de Alagomas, é gol que pode decidir uma classificação para o estádio Alagoas. Arrebenta, pra cima deles Alagoas, pra cima deles Azulão, pra cima, pra cima, pra cima, 14 minutos do primeiro tempo, é Berteleno, recebe a esquerda e invade a grande área, aí o toque do né Berteleno foi sensacional, de Trivela ele toca na grande área, o Cleito ficou sozinho, ele e o Fábio, ele e o Fábio, e o que foi que fez o Cleito, ah Cleito, ah Cleito, um toquezinho sutil por debaixo do Fábio, Pega o meio do gol, a bola passou bem mansinha, pra balançar a rede, no fundo do gol, e as 14 do primeiro tempo, Parnaíba, o placar mudou amigo, CSA, o CSA tem um gol de Cleito, Parnaíba, o Parnaíba não tem nada, tem um pina na minha esquerda, câmbio de defesa, ele faz o giro, manda a bola na frente, o Cleito vai subir, o Cleito vai subir, o Cleito vai subir, a zaga do, Parnaíba se atordoou, entregou pra Cleito, bateu, passou, 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 Que lindo, que lindo galera, que lindo, que lindo, é gol de um time que quer subir, é gol de um time que sonha com a Série C, é gol de um time que almeja, almejou a classificação muito, mas muito maior, é gol de um time que manda, que manda aqui em Parnaíba, é gol de um time sensacional, CSA, é gol de um time maravilhoso, é gol de um time que arrepia, é gol de um time que tá sabendo jogar, cadê esse a bola? Gol! Do azulão do Mutage, é gol do CSA, de novo ele, Cleito, de novo ele, Cleito! Aos 42 minutos, o Weber temendo que esse lançamento, uma bola meio despretenciosa, a zaga do Parnaíba bateu cabeça de uma arbaia e gasolina, aí o Gilmar deu um toque de cabeça, como se fosse fazer um recuo pra o Fábio, só que não recuou, aí o técnico, Oliveira Canendê, disse, vai Cleito, vai Cleito, vai Cleito! E o Cleito ouviu, o Cleito ouviu foi lá amigo, na sobra, na minha esquerda, invadiu a grande área, com a perna esquerda no canto direito do Fábio, e aos 42, alô classificação, o placar mudou! CSA, o azulão mais amado do Brasil, tem dois! Parnaíba, o Parnaíba não tem nada!